Está aqui o resultado de 14 minutos, 13 minutos a trabalhar com aditivo. Agora isto que eu vim a pôr aqui uma luz por trás. Vou pôr aqui uma luz por trás. O aditivo com um pequeno filtro. Isto é o filtro velho. Está preto. Supostamente tem 30 mil na pior dos hipóteses. Isto tem aqui um bypass. Caso escorra alguma coisa. Pus aqui um pequeno filtro para alimentar o motor. Depois também posso abrir. Ou seja, entra aditivo e sai só aditivo. Aditivo este. Com esta referência. Isto é o que está a sair e já filtrado. Portanto, sim. O seu produto funciona. Aqueles que têm dúvidas. Agora, será que vai resolver até um problema? Um. Um.